O que é o Minho Magazine? Disponível em podcast em antenaminho.pt, no Youtube e Facebook Antenaminho. Estamos de regresso para mais uma emissão do Minho Magazine, à quarta-feira, na Rádio Antenaminho, um programa que fica depois disponível na rede social Facebook do Jornal Correio do Minho. É repetido ao sábado, pouco depois das nove da manhã. Fica ainda disponível no Youtube, através da página da Rádio Antenaminho. O nosso programa de hoje do Minho Magazine é dedicado à doente oncológica, numa semana em que se assinala o Dia Internacional de Mulher. Para além das iniciativas que estão a decorrer e que vão ainda acontecer até a sexta-feira, que são organizadas pela Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Câncer, o Minho Magazine de hoje vai ainda abordar questões jurídicas relacionadas com os direitos dos doentes oncológicos e das respectivas famílias. Neste programa de informação tenho como convidado a Presidenta da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Câncer, o Fátima Soeiro, e a jurista responsável pelo que eu pedi. Vai estar via telefone neste programa de hoje. Vou começar pela Dra. Fátima Soeiro, que é, como disse, a Presidenta da Delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Câncer. Agora com novas instalações, Dra. Fátima Soeiro, bem-vinda. Muito obrigada. Permite que estas iniciativas que vão fazendo diversas vezes ao ano tenham agora uma dimensão diferente. Com certeza. Portanto, esta nova mudança para estas instalações foi, assim, o sonho realizado. Nós há imenso tempo que andámos a pedir, a ver se conseguíamos, através das instituições, que nos pudessem ajudar a arranjar um espaço maior, porque o espaço onde estávamos, de facto, já nunca havia para as nossas necessidades, que são as necessidades dos doentes oncológicos, e pela quantidade de doentes oncológicos que ocorrem à nossa delegação. Neste momento posso até dizer que os pedidos que temos por mês rondam os 30, 40. Como se costuma dizer, estas novas instalações da Liga vão dar um input maior à presença. É isso mesmo. E há a adesão das pessoas que necessitam dos outros serviços. Exatamente. E cada vez mais as instituições que sabem que agora temos condições para poder receber mais doentes oncológicos, como o hospital ou o centro de saúde, mandam-nos para nós os casos que o hospital não comporta. Até porque nós, além de atendermos os doentes oncológicos, atendemos as famílias e os cuidados e até os profissionais de saúde. E a propósito dos profissionais de saúde, propusemos ao hospital, num acordo, iremos fazer formação mesmo aos profissionais sobre burnout. Uma formação contínua de seis sessões. Isso, para já, acabo de dizer que as novas instalações, para quem não sabe, as novas instalações da Delegação de Braga, Liga Portuguesa contra o Cancro, estão na Rua de Santa Margarida, no edifício onde funcionava o passado... O Diário do Minho. O Diário do Minho. E essa capacidade de resposta, em termos humanos, também vai existir por parte da Delegação de Braga? Sim, temos neste momento, a capacidade de resposta existe nos nossos técnicos. E neste momento temos os técnicos, para já, suficientes. O que não quer dizer que com este número crescente de pedidos, não tínhamos que ter lista de espera com os outros serviços. Neste momento a lista de espera quase não existe. Portanto, os psicólogos ligados à psicologia oncológica são suficientes para atender o número de doentes e familiares que temos. E para além disso, para fazer ações, intervenções em grupo, que é uma coisa muito importante e que agora temos o sítio para fazer. Há pouco falávamos em off e confessava ainda a necessidade de algum equipamento, não é? Já agora aproveitando o espaço da antena para apelar à boa vontade, não é? Vou aproveitar porque isto aconteceu. Nós logo à noite temos uma sessão, uma tertúlia. A mulher jovem e o cancro ao encontro da intimidade. Portanto, porque é sempre uma questão muito íntima, mas que existe e que é preciso pô-la cá fora e falar sobre ela. Pronto. E então surgiu-nos o problema. Porque nós, até aqui, sempre que tínhamos uma tertúlia, um seminário, íamos para as instalações ou da Junta de Freire e de São Vítor ou da Biblioteca Lúcio Crepeiro da Silva, que tinham todos os materiais que nós precisávamos. Agora vamos fazer a sessão, eles querem passar slides e nós não temos material. Portanto, é boa aproveitar o momento de estar aqui naturalmente. para ver se conseguimos alguém que nos possa ajudar na compra ou na doação de um projetor, um amplificador, as colunas naturalmente e o microfone. São estes os elementos que precisamos para as nossas tertúlias que vamos ter que recorrer logo mais uma vez a uma instituição que nos possa colocar lá estes aparelhos. Mas, de facto, eles são imprescindíveis num sítio como este. A tertúlia de logo, às 9 da noite, nas instalações da Vulgação de Barca da Liga Portuguesa contra o Câncer, é um conjunto de outras iniciativas que já começaram na segunda-feira e que vão terminar na sexta-feira, coincidindo com o Dia Internacional da Mulher. Exatamente, exatamente. Nós tivemos uma primeira sessão só para doentes oncológicos, estamos a falar aqui, esta sessão não foi aberta ao público, mas só a doentes oncológicos. E como estava a dizer há bocadinho ainda antes, só ontem tivemos quase 20 pessoas, 20 doentes oncológicos nas sessões. Porque isto são workshops, são coisas que também não podem ter mais do que este número que eu disse, mas ocorreram quase todas, os nossos doentes estavam lá todos. Portanto, tivemos no primeiro dia Liga-te à Dança, tanto que foi também uma sessão fantástica em que os doentes, através da dança, puderam expressar muitos sentimentos que de outro modo não conseguiam fazer. A dança e a música e o riso, que eu vou falar a seguir, é muito importante. Ontem tivemos uma sessão sobre o riso, um workshop sobre o yoga do riso, e eu estive presente, assisti e vi de facto como os nossos doentes oncológicos sentiram que o riso é uma forma de exprimir imensas coisas que lhe vão na alma e, portanto, coadjuvam o trabalho que nós fazemos na psicólogia. Hoje, como disse, vamos falar do cancro na mulher jovem e na intimidade. Esta é uma questão tabu, muitas vezes, e nós vamos ter um testemunho que irá falar de como ultrapassou esta questão ao nível da sua intimidade. Vamos ter um médico do Hospital de Braga e vamos ter a coordenadora da psicologia também do Hospital de Braga, do público. Amanhã vamos ter um workshop sobre meditação, acho que é. Exatamente, tempo para meditar. Tempo para meditar, que é feita pelas nossas colegas, porque no nosso espaço funciona também o outro serviço, um serviço de reiki, que funciona desde a nossa formação, há 10 anos. Portanto, a coordenadora deste serviço, a doutora Sofia Vilas Boas, vai fazer um workshop sobre meditação e já temos 20 pessoas inscritas, fechamos as inscrições, só para doentes oncológicos. Depois, no dia 8, vamos ter um workshop de oncoestética, porque a questão da estética é extremamente importante para a imagem que as pessoas... A autoestima. Exatamente, a imagem que elas têm depois dos tratamentos e depois do câncer. Portanto, vamos, neste workshop, vamos ensinar os... A formadora vai ensinar os doentes como trabalharem o seu rosto para ficarem, de facto, enfim, com a autoestima mais elevada. É mais um conjunto, mais uma semana de iniciativas que a Delegação de Braga promove. Há muitas outras que sucedem ao longo do ano, porque estamos a falar de uma doença, de uma patologia, que infelizmente existe 365 dias no ano e que eu considero que está a ser cada vez menos um tabu falar desta questão oncológica, dos problemas oncológicos da população. Sim, sim, sim. E penso que nós próprios, aqui a Delegação de Braga, no que respeita à população, acho que fomos intervenientes importantes também em retirar esse tabu em relação ao cancro. Hoje fala-se de cancro, como se fala de Covid, como se fala de uma outra doença qualquer, sabendo que um diagnóstico precoce é fundamental para a cura. E, portanto, nós apelamos, e estamos sempre a fazer a prevenção, para que as pessoas se previnam, bom, os médicos, etc., para que a doença não surja numa fase em que é muito difícil a cura. Portanto, e as pessoas, o cancro já não assusta, já não significa morte como antigamente. Muito bem. Eu ia passar agora a conversar-me com a doutora Andréia da Costa Andrade, que é jurista responsável pelo Gabinete de Apoio Jurídico do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, e vamos para uma matéria que eu considero ser extremamente importante, não só para o doente oncológico, como para as famílias, e se calhar é uma temática que muitos que lidam com estas questões do cancro e da doença acabam por ignorar que são os direitos dos doentes oncológicos, os direitos das famílias, dos cuidadores, o que é que a lei, como é que a lei protege e o que é que a lei diz sobre esta questão. Há pouco, doutora Andréia da Costa Andrade, para já, bom dia e obrigado pela sua presença. Há pouco dizia que não existe uma lei específica para esta questão, mas um conjunto de legislação que está espalhada e que está também, eu diria, ao abrigo de vários ministérios, o que se calhar torna esta matéria um pouco mais complicada de lidar. É complexo, é complexo de assimilar pelo menos o conjunto de direitos e benefícios que podem ter acesso aos doentes oncológicos. Eu agradeço muito a oportunidade e gostaria de começar por esclarecer que o guionete de apoio jurídico da Liga Portuguesa contra o Câncer, o Núcleo Regional do Norte, é exclusivo para questões relacionadas com a doença oncológica. Portanto, os doentes, através da jurista, terão apenas respostas ou terão esclarecimentos, orientação em consulta jurídica relativa a assuntos relacionados com a doença. Portanto, não faremos divórcio, não faremos herança, não haverá processo de inventário, não faremos mandato de forense, não exercemos mandato de forense, apenas faremos consulta jurídica para orientação. E esta orientação tem que começar, como é óbvio, pelo primeiro passo para o acesso a todos estes direitos e benefícios, tem que começar pela obtenção do atestado médico de incapacidade de multiusos. Este atestado médico de incapacidade de multiusos, o abrigo da legislação mais recente, que foi agora publicada em janeiro de 2024, pode ser obtido através do regime transitório de emissão deste atestado, por via da unidade responsável pelo diagnóstico, portanto, o hospital ou o IPO, e será emitido um atestado médico de incapacidade de multiusos com 60% de incapacidade, que é a base a partir da qual a lei considera relevante, durante um prazo de 5 anos, independentemente da gravidade da doença. Portanto, este é o ponto de partida para aceder, com quanto seja uma doença ocológica, para aceder aos direitos e benefícios. A par deste regime transitório, será possível obter o atestado médico de incapacidade multiusos ao abrigo do regime geral, um decreto-lei que foi, entretanto, alterado ao longo dos anos com a alteração mais importante em 2009, através de um pedido feito a uma junta médica do Serviço Nacional de Saúde, portanto, no Centro de Saúde, na Unidade Local de Saúde, é possível pedir na Unidade de Saúde Pública uma junta médica, instruindo o processo, neste caso, com todos os elementos clínicos sejam relevantes, não apenas da doença oncológica, mas de um ponto de vista holístico, as pessoas que têm uma doença oftalmológica ou outro problema, por exemplo, de ossos ou de articulações ou qualquer outro problema de saúde, poderá ser considerado nesta avaliação clínica que depois culminará na emissão do mesmo atestado médico de incapacidade multiusos, mas que já não virá necessariamente com os 60%, mas antes com uma taxa de incapacidade adequada à incapacidade ou às sequelas verificadas naquele doente. Portanto, estes dois regimes, desde logo, não facilitam a compreensão, a existência destes regimes não facilitam a compreensão por parte dos doentes e é importante esclarecer. Numa primeira situação de doença, poderá ser possível pedir diretamente num hospital a emissão do outro estado médico ou abrigo do regime transitório, sempre com 60% e com 5 anos de validade e este depois já nos vai permitir aceder às prestações básicas e aos benefícios básicos. Meninadamente, há isenção de uma parte do IRS, de reduções aquéticas, como é evidente, há uma parte que é isento, por exemplo, há isenção do IUC, do Imposto Único de Circulação sobre uma viatura ligeira de passageiros na titularidade do doente oncológico, dependendo, claro, da cilindrada, da tipologia do veículo, mas ainda assim uma boa parte se está isenta, se não na totalidade, e acessa a outras prestações sociais previstas na Segurança Social, como seja a prestação social para a inclusão. Enfim, este será o primeiro passo à obtenção do outro estado médico de incapacidade de multiuso, seja pelo regime transitório com uma obtenção de 60% por 5 anos, seja pelo regime tradicional, o regime comum, que está ainda em vigor, que se mantém em vigor, através de uma junta médica pedida e instruída, portanto, devidamente fundamentada com elementos clínicos de todas as patologias de que padece no Serviço Nacional de Saúde, neste caso, na Unidade de Saúde Pública do Centro de Saúde. Doutor André, portanto, o ponto de partida realmente este estado de multiuso que é essencial para partir daí o doente oncológico ter direto a um conjunto de facilidades que vêm ao encontro daquilo também que são as suas dificuldades de um período menos, mais complicado que atravessa na vida. Aquilo que eu lhe pergunto é se a lei que existe atualmente, ou estas, enfim, as diversos diplomas legislativos que existem, não sei se eu vou utilizar as palavras corretamente, mas se não existe, se não devia estar tudo condensado numa só lei e se calhar debaixo da alçada de um só Ministério, porque temos o Ministério da Saúde, temos o Ministério das Finanças, temos o Ministério da Segurança Social, há aqui uma dispersão legislativa? Há uma dispersão legislativa, é bem verdade, e é compreensível porque vai depender da área em que incide o benefício ou a prestação social, por exemplo, no caso do IRS é normal que a isenção e o benefício esteja previsto no Código de IRS, é normal que a prestação social para a inclusão esteja prevista no abrigo de legislação da Segurança Social, portanto, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é normal que isso aconteça, mas a Liga fez um esforço neste sentido para compilar a legislação mais importante, os direitos e os direitos dos doentes e por isso organizou, já reviu e atualizou o Guia dos Direitos Gerais do Doente Oncológico, vai neste momento na quarta edição, está disponível no site da Liga para download, é possível baixar documento em PDF ou apenas consultar online, folheando virtualmente, claro, o guia que contém informação genérica, daquela que estive vindo agora a falar, a propósito da detenção do Estado Médico de Incapacidade de Multiusos, desde todo o tipo de informação necessária ao regime do cuidador informal, ao regresso ao trabalho, às prestações sociais e existentes, à proteção, portanto, dos trabalhadores no momento de doença, a todas as informações, até mesmo a propósito, por exemplo, do acesso à informação de saúde, no âmbito da relação com o Serviço Nacional de Saúde, mas também com as relações com os bancos, a propósito do crédito de habitação bonificado, ou até para compreensão, melhor compreensão, de uma relação também ela muito específica relativa aos seguros, os seguros de vida associados tantas vezes, aliás, sempre associados, mas tantas vezes complexos, os seguros de vida associados aos créditos de habitação, que têm coberturas diferentes, a incapacidade total e permanente, ou as incapacidades absolutas e definitivas, que nem sempre será fácil para o cidadão comum compreender aquelas linhas mais pequenas dos seguros. Portanto, toda esta informação, diz Parmenas, ainda assim, está compilada verdadeiramente e simplificada neste Guia dos Direitos dos Doentes Oncológicos que foi organizado pela Liga Portuguesa contra o Cancro e já está, então como dizia na 4ª edição, revisto, atualizado, com toda a informação legal em rodapé, com o suporte legal em rodapé e todos os conhecimentos necessários em testo. Naturalmente, o que importa saber de tudo, o que é que a seguir contei, no entanto, eu perguntava à Dra. Andréa quais são as principais dificuldades que os doentes oncológicos, e já vamos falar também da questão das famílias, mas que se defrontam. Falar um pouco da questão da habitação, nós estamos hoje a viver uma crise habitacional, com os juros das Euribor a subirem constantemente e a colocar muitas dificuldades, alguém que esteja nesta situação de doente oncológico é apanhado nesta tempestade, como é que, que passos é que podem ser dados, o que é que considero importante saber? A propósito, sim, a propósito desta questão do crédito à habitação importa, antes de mais nada, para que toda a gente fique esclarecido, dar conta do seguinte, este regime ou estas ideias que estamos aqui transmitir, tem em consideração que a doença oncológica implica uma situação de doença prolongada que determina a maior parte das vezes uma redução do rendimento, uma redução drástica do rendimento obtido pela legado familiar que, como é óbvio, terá dificuldades em fazer face a despesas. Por isso, existem prestações sociais adequadas a fazer, a compensar, digamos assim, essa perda remuneratória como seja a prestação social para a inclusão. Ora, a propósito, precisamente, desta incapacidade certificada, que terá que ser igual ou superior a 60%, está previsto o regime de crédito de habitação bonificado por deficiência e está estabelecido na lei. A principal dificuldade, e melhoria que aqui se poderia implementar, a principal dificuldade está relacionada com a informação transmitida pelas instituições de crédito. Neste caso, os bancos têm, muitas das vezes, alguma necessidade de esclarecimento e eu acredito que isto também esteja relacionado com dificuldade dos próprios funcionários compreenderem como funciona o regime. A atribuição do regime, a atribuição deste crédito bonificado, depende da verificação de alguns requisitos fundamentais. Como é óbvio, quem está a pedir o acesso a este crédito, por exemplo, migrar o crédito pré-existente para este regime ou, à partida, aceder, no elemento inicial, a este regime de crédito bonificado, terá que ter mais de 18 anos, não poderá ter outro crédito de habitação, o crédito está limitado a um valor de 190 mil euros e há um ónus de inalienabilidade. Uma palavra difícil em juridiquês para dizer que estará obrigado à não venda do imóvel durante 5 anos. Ora, este regime implica a verificação de 60% de incapacidade e deve ser de migração, no caso, já existir o crédito de habitação, a migração deve ser simples. O que temos verificado é que a maior parte dos bancos exigem a celebração de uma nova escritura com todos os emolumentos e custos associados a este tipo de procedimento. Ora, esse não é o procedimento correto e nós temos auxiliado os utentes que nos procuram para perguntar se é de facto assim, temos auxiliado para tentar esclarecer. Mas no momento em que estamos a falar de crédito de habitação e a propósito também desta questão dos seguros, importa esclarecer também os nossos utentes familiares do SINTE. Uma vez verificada uma taxa de incapacidade e no caso de o seguro cobrir é importante conhecer as cláusulas contratuais gerais e particulares que cobrem aquele seguro ou que naquele caso o seguro está disponível para cobrir o sinistro para perceber se é ou não é assinável o seguro a propósito daquele crédito e se vai ou não vai cobrir a responsabilidade associada. Assim sendo, o primeiro passo será verificar as condições do seguro e só depois avançar para o crédito bonificado no caso de facto de ser a única solução. Importa ter em conta o seguinte, nem todos os créditos habitação já em execução que tenham por exemplo 10, 15 anos nem todos beneficiarão deste regime nem todos beneficiarão no sentido que pode não ser economicamente vantajoso. É importante verificar e fazer simulações para ter a certeza de que se verificam as condições financeiras económicas ideais para a migração. É por isso que dizemos sempre aos nossos utentes façam simulações peçam simulações ao banco para verificar se compensa se não compensa do ponto de vista mensal se a prestação vai ou não vai ficar muito diferente como compreenderão isto eu não sou talvez não seja a melhor pessoa para transmitir a formação financeira ou a literacia financeira não será certo comigo mas repare é certo que no início do crédito pagaremos muito mais a taxa de amortização é muito menor e a taxa de juros é muito maior e a meio do crédito isso vai se invertendo até ao final o momento em que já estamos a pagar mais capital do que juro isto é conhecimento comum assim sendo talvez seja útil as pessoas saberem o momento do crédito em que se encontram antes de pedirem a migração para um crédito bonificado porque vai depender muito do momento do crédito em que nos encontramos e sim este tem sido um problema que aflige a maior parte das famílias o momento de fazer face às despesas com a habitação saber se o seguro de vida associado ao crédito à habitação cobre ou não o sinistro em causa porque as condições particulares nem sempre são completamente claras e é difícil de verificar e sim este tem sido um problema que nos tem sido colocado muitas vezes o apoio jurídico tem dado resposta por e-mail e por telefone muitas vezes é esta questão sim Doutora Andréia o que é que outros problemas que outras dificuldades é que se deparam ao doente oncológico quando tem que lidar com instituições qual é que é enfim as questões que mais se colocam nessa Olha a parte desta questão do crédito que é mais sim que é mais premente ou por ser mais recente também a propósito da servida das taxas de juros a par destas temos outras questões mais gerais por exemplo esta questão do acesso à prestação social para a inclusão a prestação social para a inclusão é uma prestação social que foi criada para fazer fácil compensar digamos assim a perda de rendimentos do agregado familiar a propósito da verificação de uma incapacidade de um dos titulares do rendimento e assim sendo tendo cumprindo um conjunto de requisitos a segurança social atribui uma prestação que está neste momento foi atualizada em janeiro e ronda neste momento os 300 euros mensais ora esta prestação deve ser atribuída em modalidades digamos assim a primeira modalidade é a verificação de 60% de incapacidade com quanto a pessoa tenha 54 anos até 54 anos e portanto estamos a falar de pessoas a idade ativa pessoas que estavam a trabalhar e que por algum motivo por causa da doença que não é evidente ficaram com um rendimento reduzido esta prestação social para a inclusão vai ser avaliada e vai ser atribuída portanto estes dois são os requisitos fundamentais legais mas depois a segurança social fará uma apreciação económica do rendimento do agregado e é por isso que é importante esclarecer porque a maior parte das famílias nos procura das duas uma ou não consegue cumprir ou não conhece de todo a prestação social pela inclusão e portanto devemos perguntar se poderá recorrer a essa prestação ou a prestação foi deferida no valor de zero as pessoas ficam confusas porque não conseguem entender que há além dos critérios legais da incapacidade igual ou superior a 60% e da idade igual ou inferior a 54 anos há ainda um critério financeiro familiar portanto todos os agregados familiares que estejam acima do índice estabelecido pela segurança social terão por lei acesso mas no valor de zero as pessoas não conseguem compreender Doutora eu ia aproveitar essa questão para lhe colocar uma dúvida essa situação de atribuição desta prestação independentemente dos 60% de incapacidade e dos 54 anos se o agregado familiar tiver rendimentos que não sejam compatíveis com a atribuição dessa prestação portanto vem o tal valor zero que é Exatamente vem de ferido mas no valor de zero E quando por exemplo a pessoa que é doente oncológica e não tem enfim não tem cojos tem os filhos tem-se falado muito da questão dos rendimentos dos filhos muitas vezes influenciarem a atribuição de prestações como é que isso acontece? O rendimento do agregado é considerado em função de todas as pessoas ativas e portanto não havendo dependentes mas sim pessoas no agregado familiar que estão também elas ativas e são um incremento no rendimento é óbvio que o rendimento para cápita vai subir e portanto o índice já não se aplicará é normal é normal que assim seja e temos que compreender que a prestação social para a inclusão tem como é óbvio valores limitados e deve ser deve fazer face às necessidades mais prementes enfim a propósito ainda deixo-me apenas concluir dando conta de que a prestação social para a inclusão tem uma segunda modalidade e esta segunda modalidade prevê que a pessoa recrente esteja numa situação de incapacidade igual ou superior a 80% e esteja já atribuída uma pensão por invalidez portanto nesta pessoa já não está em situação ativa não está de baixa como nós dizemos portanto já não está recebendo subsídio de doença ou não está a trabalhar numa situação limitada portanto a forma a pessoa que já passou para uma situação de pensão por invalidez por ter uma incapacidade igual ou superior 80% e neste caso será atribuída a prestação social para a inclusão é uma segunda modalidade que no meu entendimento neste caso não deveria depender da verificação da idade ainda assim temos tido aqui alguns digamos assim um desentendimento quanto à interpretação da lei com a segurança social mas ainda assim a prestação social para a inclusão tem sido um bom incremento mensal no rendimento das famílias que se deparam com o problema da doença oncológica num dos seus membros Uma outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a relação do doente oncológico com as entidades patronais É, não é sempre fácil Estão ao abrigo da legislação laboral ou há aqui também algumas exceções e tendo em conta que a doença oncológica tem várias etapas tem uma primeira fase em que é detetado e que a pessoa começa a fazer os tratamentos em que se calhar não tem logo condições para ter acesso ou para receber o atestado médico multiuso e que poderá apenas que é apenas para incapacitados acima de 60% portanto como é que nesse processo todo de evolução do aparecimento da doença oncológica até uma determinada fase em que a pessoa já tem se calhar direitos mais definidos se estabelece a relação com quem trabalha por conta de outra se estabelece a relação com a entidade patronal? Ora, o principal problema é ter se verificado no momento do regresso portanto as pessoas a maior parte das vezes são trabalhadores vamos falar do geral trabalhadores dependentes no caso os trabalhadores independentes é mais difícil a situação no caso os trabalhadores dependentes o que temos são trabalhadores que entram em situação de baixa a baixa é prolongada ficam a receber 60% do valor inicialmente aliás 50% depois 60% e por aí fora enfim a baixa prolongada tem um limite máximo de 3 anos e nós dizemos baixa quando devíamos dizer na verdade suicídio de doença mas pronto é como eu não teria que lhe é dado em termos geral mas no momento do regresso há um momento em que a pessoa é considerada apta para o trabalho pela comissão de verificação da segurança social é considerada apta e no momento que regressa o conselho que temos dado é pedir à entidade patronal ou ao departamento de recursos humanos uma consulta de medicina do trabalho isto porquê? porque é a medicina do trabalho que fará a adaptação concreta das condições do trabalhador da incapacidade registrada pelo trabalhador à atividade concreta porque é diferente ser-se doente oncológica por exemplo doente de cancro de mama após tratamento e ainda que o tratamento seja o mesmo é diferente ser-se trabalhadora por exemplo administrativa ou ser-se trabalhadora empregada febril é diferente trabalhar numa cantina escolar que é altamente exigente ou trabalhar como engumadeira ou trabalhar num serviço por exemplo de contacto com o público numa caixa de supermercado a mesma doente ou as mulheres com a mesma doença terão necessariamente adaptação das condições de trabalho às suas atuais condições clínicas ora é em cima do trabalho que fará essa adaptação concreta poderá ser necessário mobilidade interna a propósito por exemplo de uma mudança ao longo de um determinado período quanto às funções poderá ser necessário alterar as condições de trabalho em concreto por exemplo a disposição da sala ou alterar as cadeiras uma cadeira mais confortável ou alterar o período de exercício de trabalho poderá ser necessário adaptar contratando uma outra pessoa para auxiliar em tarefas mais pesadas enfim todas essas adaptações estão previstas na lei não em termos específicos porque não pode o código do trabalho estabelecer em concretas medidas a adaptar mas impõe à entidade patronal a adaptação das condições do trabalho para garantir uma salutar convivência entre as necessidades da saúde e familiares do trabalhador com a sua necessidade de regressar ao trabalho com o exercício da profissão e sim esta é uma questão que é colocada pelo menos pelos doentes oncológicos que nos procuram e é permente porque a verdade seja dita todos nós quando nos apresentamos ou quando nos identificamos dizemos eu sou a Andreia e sou jurista eu sou portanto a profissão o desempenho do trabalho é algo que nos caracteriza e a lei procurou também proteger os trabalhadores neste momento no momento de regressar após uma baixa prolongada de regressar ao trabalho mantendo condições que não comprometam o progresso clínico da situação até porque enfim as situações também variam em função do tipo de câncer de que estamos a falar não é? Dependerá como é evidente da situação clínica dependerá das funções dependerá das sequelas da evolução é complexo a doutora a doutora Andreia e ainda a questão dos cuidadores que é também outro aspecto que se torna importante porque as pessoas enfim com peças oncológicas acabam por ter em determinado momento necessidade de ter um apoio familiar ou outro de pessoas que possam ter tempo disponibilidade para as acompanhar e para prestar-lhes um conjunto de auxílios como é que a lei está nesta questão dos cuidadores não há tem havido algumas dificuldades impostas até pela própria lei parece-me para esse estatuto do cuidador informal mas antes de avançarmos para o cuidador informal um parto aqui é distinguir as situações porque há de facto possibilidade e também necessidade com toda a certeza de fazer acompanhar o marido acompanhar a esposa ou vice-versa ou acompanhar um filho ou filho acompanhar uma mãe ou um pai a uma consulta ou um tratamento e a propósito disto quando não se trata de um acompanhamento permanente e duradouro estamos a falar de assistência ascendente a descendente ou a cônjuge está previsto na lei com a possibilidade de dar faltas de 15 dias que podem ser depois aumentadas essas faltas que são justificadas portanto não servirão para causa de despedimento mas apesar disso não serão remuneradas portanto esta seria uma das possibilidades a mudar a lei era a justificação e ainda a remuneração destas faltas porque de facto as pessoas não estão em condições de se deslocar sozinhas sem acompanhamento a determinados tratamentos ou a consulta diferente será a situação em que o doente carece de acompanhamento permanente duradouro portanto ao longo de muito tempo a propósito desta doença ora essas situações são diferentes e aí podem-se enquadrar na situação ou no regime legal do cuidador informal este regime legal do cuidador informal foi sendo alterado ao longo dos anos houve inicialmente um projeto piloto em conselhos de mercados e houve depois uma evolução com a extrapolação para todo o território nacional neste momento estamos já na fase de implementação do subsídio ao cuidador informal este subsídio tem sim conhecido dificuldades na implementação porque ainda ninguém sabe muito bem quais são os requisitos ou neste caso ainda ninguém sabe muito bem como funciona a aplicação deste subsídio a verdade é que o reconhecimento do estatuto já está a funcionar os cuidadores informais recebem o cartãozinho e têm esse propósito alguns direitos vai depender do estatuto em causa em concreto o estatuto de cuidador informal pode ser cuidador informal principal ou pode ser cuidador informal secundário no caso do cuidador informal principal essa pessoa está em casa e está dedicada ou em casa enfim dedicada ao cuidado da pessoa que necessita de cuidados enquanto que o cuidador secundário é a pessoa de referência mas que pode ter uma atividade profissional é diferente sim este tem sido um diploma difícil de aplicar mas ainda assim traz benefícios para os cuidadores informais nomeadamente na sua relação depois com a entidade patronal a possibilidade de aplicação por exemplo do teletrabalho do regime do teletrabalho e sim será importante que os cuidadores recorram a este regime depois cada situação em concreto deverá ser nomeada de acordo com as necessidades da pessoa cuidada portanto quem tem a perspectiva de acompanhar um doente oncológico ao longo de muito tempo e que seja um familiar seja o marido seja a esposa seja um filho a opção é tentar-se de enquadrar-se nesse regime de cuidador sim principal ou secundário ou secundário no caso de ter uma atividade profissional e continuar a fazer um acompanhamento É a forma como se encontra mais protegido do ponto de vista laboral pelo menos Doutora Doutora Andréa nós não temos muito mais tempo ainda assim gostaria de uma próxima oportunidade voltarmos a conversar porque há aqui muitas áreas que importa esclarecer junto de quem nos ouve e também de quem nos vê através do Facebook do jornal Correio de Vim ainda assim que aspectos da lei é que o seu entender e já falou de alguns é verdade mas assim de uma forma eu diria urgente deveriam ser tidas em conta por parte dos nossos legisladores Olha neste momento temos um problema para resolver em mãos a questão é a seguinte os doentes oncológicos as pessoas que têm incapacidade têm um primeiro atestado médico de incapacidade de multiuso que num segundo momento em que passa por exemplo o prazo de validade desse atestado médico de incapacidade de multiuso estas pessoas são objeto de reavaliação no Serviço Nacional da sua incapacidade e pode suceder que a incapacidade seja revista em baixa ou seja vamos supor passamos de uma incapacidade de 60% para uma incapacidade de 40% já no segundo atestado médico de incapacidade de multiuso nos termos da lei que está em vigor desde 2009 e que esteve sem qualquer problema em vigor até 2019 dizia-se que e continua a dizer-se em vigor durante o segundo atestado médico de incapacidade de multiuso o doente deveria beneficiar dos mesmos benefícios que teve ao longo do primeiro atestado médico de incapacidade de multiuso em causa está o princípio da confiança e da estabilidade jurídica no fundo ao longo do segundo atestado médico o atento teria acesso aos menos benefícios fiscais isto é importante porque estamos a falar de pessoas que de um momento para o outro perderiam o benefício do IRS o benefício de isenção do IRS e do IUC entretanto a autoridade tributária alterou o seu entendimento a sua interpretação da lei e isto determinou que muitos dos doentes oncológicos após a reavaliação em baixa porque a situação política de facto liderou não obstante de não terem visto os seus reinimentos subir vêem-se numa situação de obrigação de pagamento na totalidade do IRS e esta é uma situação frutiva porque de um momento para o outro ficam com aquele encargo que era na verdade um benefício fiscal muito importante para eles e vêem-se também na obrigação de pagamento do IUC do carro que são titulares ora isto foi alterado esta alteração é uma alteração tácita porque na verdade o ofício circulado não altera uma lei não revoga uma lei em vigor entretanto a propósito da aprovação do orçamento do Estado para 2024 houve aqui um momento de passo atrás foi prevista de forma progressiva a manutenção do benefício do IRS do benefício fiscal do IRS mas ainda assim perdemos claramente o IUC a isenção do IUC do Imposto de Circulação e no caso do IRS a retoma não é total ou seja não temos um benefício fiscal na ordem que tínhamos antes está agora progressivamente perdida enfim é uma alteração legal muito importante importa esclarecer o regime porque a verdade é que a lei continua em vigor apesar destas alterações enfim seria urgente rever esta questão os doentes oncológicos precisam e merecem desta atenção por parte do serviço público Muito bem doutora Andréia queria agradecer-lhe a disponibilidade para enquanto jurista responsável pelo gabinete apoio jurídico do lucro regional do norte da liga ter prestado todas estas informações que são esclarecedoras e que são muito úteis para as pessoas para doentes oncológicos e também para as suas para as suas famílias agradeceria a sua disponibilidade para participar neste minho magazine agradecemos muito a possibilidade é muito importante para nós muito obrigada muito obrigado e antes de terminar doutora doutora Fátima Soeiro enfim aqui está um conjunto de uma prestação de serviços que é também a delegação de Braga que encaminha os doentes para este para este gabinete jurídico exatamente e a doutora Andréia ou pelo telefone ou online fala com os doentes que precisem ou marca consulta presencial ou então por esse meio consegue resolver os problemas exatamente portanto quem nos tiver a ouvir e quem precisar pode recorrer à delegação de Braga e a delegação de Braga depois faz o encaminhamento exatamente doutora Fátima Soeiro já falámos daquilo que são enfim o programa desta semana que termina na sexta-feira o Dito Nacional da Mulher com o programa da delegação de Braga para apoiar as mulheres neste caso dando-lhes quer na parte psicológica quer na parte física autoestima e apoiá-las e dar-lhes um incentivo importante o que é que está aí na calha para os próximos tempos? Olha na calha estão vários protocolos com instituições nomeadamente com o hospital de Braga isso para nós é muito importante porque há muito tempo que quisemos fazer protocolos com o hospital e na altura não conseguimos neste momento não somos nós a pedir são eles a pedir porque vem de facto que nós podemos colaborar e ajudar na resolução de muitos dos problemas dos doentes oncológicos sobretudo ao nível da psiconcologia quer ao nível social e também jurídico como já se viu portanto nós também damos apoio social a qualquer doente carenciado que precisa a vários níveis pagamos já rendas de casa damos prótese se for possível medicação isto e aquilo tudo aquilo que os doentes necessitam nós em termos de apoio social também estamos aptos a dá-la Muito bem portanto esse protocolo com o hospital é digamos o primeiro momento ao momento seguinte deste tempo de 2024 exatamente para além de outras campanhas que vão desenvolvendo esta semana foi dedicada à mulher haverá outras que habitualmente fazem ao longo do ano semanas temáticas Exatamente sempre nos dias comemorativos da doença nós fazemos uma celebração e pretendemos também até já fizemos o pedido de voltar a fazer rastreios estávamos a pensar em abril que é um mês dedicado também à saúde fazer um rastreio do cancro da cavidade oral já fizemos aqui em Braga para a população de Braga agora nas nossas instalações porque até aqui fazíamos no centro de saúde aqui de Massiminos e portanto pensamos também fazer um rastreio do cancro da pele para isso tem que vir os nossos os médicos da liga que tem essa essa vertente a fazer a nível da região norte vamos também tentar que se faça um rastreio muito significativo aqui para a população para além de todas as campanhas de sensibilização e com as escolas temos feito continuamente sessões nas escolas nomeadamente com o projeto que implementámos há uns tempos da Biblioteca Humana em que os alunos participam plenamente e portanto daqui da escola da escola secundária de Massiminos fazemos todos os anos várias vezes esta esta modalidade da Biblioteca Humana em que as pessoas são os livros e vão e os miúdos falam com os livros portanto temos assim uma série de iniciativas e vamos começar a fazer mais intervenção em grupo porque agora temos local para a fazer Muito bem Doutora Fátima Soeiro queria agradecer a disponibilidade para estar aqui presente neste meu magazine mais uma vez e ter também enfim de alguma forma encaminhado este programa para esta informação jurídica importante que foi dada pela Doutora Andreia da Costa Andrade e obviamente dizer que estamos a dispor sempre que a Liga a delegação de Braga da Liga necessitar da divulgação dos seus projetos e das suas iniciativas encontrará aqui certamente eco a graça nessa disponibilidade para hoje estar aqui no meu magazine recordando que logo para quem nos escuta nesta quarta-feira recordando que logo há uma tertúlia a partir das nove da noite nas instalações da Liga na rua de Santa Margarida uma tertúlia sobre a mulher jovem e o cancro ao encontro da intimidade e depois ao longo do dia ao longo da resta semana haverá também mais um conjunto de outras iniciativas que pode certamente ter consultar na página do Facebook da delegação de Braga voltamos numa próxima oportunidade ou seja voltamos para a semana recordo que este programa vai ser repetido ao sábado pouco depois das nove da manhã o controle técnico da emissão foi do José Carlos Fernandes Minho Magazine A entrevista O comentário e a opinião O contraditório Minho Magazine À quarta-feira entre as onze e o meio-dia Um programa com o jornalista Rui Alberto Sequeira Disponível em podcast em antenaminho.pt no Youtube e Facebook Antena Minho Rui Alberto Sequeira